Curaçao é o lugar para se visitar no Caribe para gastronomia e diversão, devido ao surgimento de um novo e crescente cenário de alimentação e música do mais alto nível, além da incrível mistura de culturas. Comece pela culinária. Em nenhum outro local você consegue saborear a convergência de sabores do Caribe, Indonésia, África, América do Sul e dos Países Baixos. Existem excelentes opções de culinária gourmet e casuais na ilha, com destaque para os festivais gastronômicos durante o ano todo. Restaurantes como Marche View ou Mercado Velho e restaurantes informais em locais cênicos servem iguarias locais baratas. E os visitantes adoram fazer lanches tarde da noite nos food trucks. Os restaurantes de Curaçao oferecem diversas opções veganas e vegetarianas, bem como pratos tradicionais. Apesar de haver restaurantes e bares pela ilha toda, existe uma concentração na badalada região de Peter Maai. Os visitantes também invadem as áreas Mambo e Yantiel para a happy hour e uma variada gastronomia popular e música ao vivo. Também bastante popular é o mundialmente famoso licor Blue Curaçao fabricado somente na fazenda Chobolobo. Aulas de culinária e coquetéis são populares para aqueles que querem recriar os sabores de Curaçao em suas próprias cozinhas. Comidas e diversão em Curaçao. Venha sentir a diferença!